A Palavra de Deus Gênesis 12 Versículo 2 Um texto que não faz muito tempo que lemos Mas é só o finalzinho desse versículo aqui Que Deus quer falar com a gente Era Deus falando para Abrão E no versículo 2 fala assim Te te farei uma grande nação E te abençoarei e te engrandecerei o teu nome Ser tu uma benção É essa palavra aqui que o Senhor quer começar a falar com a gente Ser tu uma benção Amém? Em algumas traduções aí Fala aí tu serás uma benção Mas o original do hebraico traz esse imperativo aí Do verbo ser E não é uma profecia E tu serás uma benção Mas o certo é exatamente como foi lido aqui Ser tu ser uma benção É algo imperativo É uma ordem Assim como Deus falou Haja luz E houve luz O Senhor está dando uma ordem para nós Ser tu uma benção Amém? O mesmo Deus que determinou que haja isso Haja luz Haja terra Haja o mar Ele quer declarar isso Ele quer declarar isso para você hoje Ser tu uma benção Amém? Ser uma benção Vamos orar Pai amado Obrigado por esse momento Senhor Obrigado por estarmos aqui Senhor com o teu povo Obrigado por cada vida que tu trouxeste aqui Aqueles que nos visitam Ó Pai Possam se sentir aqui Tranquilos agora Porque estarão nos teus braços Cuidados Tira toda a ansiedade Toda a preocupação Toda Ó Senhor Jesus Tudo aquilo que possa causar desconforto Por algum tipo de Ó Senhor Jesus De constrangimento Algum tipo de pensamento Seja o que for Eu declaro que todos nós agora Possamos estar bem aqui na tua presença Em nome de Jesus Senhor Tira da mente Tira do coração Qualquer Senhor Qualquer situação ruim agora Em nome de Jesus Os teus anjos aqui nos amparem agora Em nome de Jesus Eu declaro Senhor Usa agora a minha boca Eu não quero dizer nada Da minha carne Nada do que eu planejo Do que eu penso Do que eu quero por mim mesmo Eu apenas quero transmitir O que tu queres dizer Senhor Ao teu povo Então Senhor Nos dá agora Essa capacidade De entender De absorver E saiamos daqui Cheio Senhor Dessa direção Que tu tens pra nós Nesse dia E nos abençoa Pai Porque nós queremos sim Senhor Ser uma bênção Em nome de Jesus Amém Podemos assentar um pouquinho Ser tu uma bênção Toma posse já pra sua vida Ser uma bênção Olha É mais do que ter bênção Hoje nós vamos tratar sobre Ter Ou ser Ou ser ou ter O que é mais importante Ser ou ter Ser ou ter Eis a questão O que é mais importante Ser ou ter Né Nós queremos bênção Queremos ter bênçãos Amém Mas é mais importante do que Ter bênçãos É ser uma bênção Né Você Por exemplo Vai na fonte Buscar um copo de água E você tem Um copo de água E se você for uma fonte De água Amém Uma fonte que jorre Para a eternidade É isso que o Senhor Quer que nós sejamos Entre tantas outras coisas Amém Não é Não são coisas É O ser Ele é Ele é realmente Como que eu posso dizer Definitivo Não se perde E o ter Se perde O ser pode Pode passar Pode acabar Né E realmente O mais importante É ser Quem está Conversando com nós Hoje aqui É o Deus Eu sou Né Que tem a ver Com o ser Nós não somos Como Deus Amém De jeito nenhum Não somos pequenos Deuses Como falam por aí Nós somos criados A imagem E semelhança Dele Nós temos Ou seja Nós parecemos Com ele Nós temos Algumas características Em grau bem menor Mas o Senhor Quer que nós Com todas as características Possamos ser Uma benção Nesse mundo Amém E mesmo Essa situação Estando muito clara Para nós Principalmente Que já Temos Deus Na nossa vida Que é mais importante Ser Do que ter Nesse mundo Cada vez mais competitivo Cada vez mais Onde O aspecto material É tão valorizado O ter Vai ficando Muito Assim Na veia Vai ficando Ficando muito Sendo buscado Por todos Porque É mais fácil É mais imediato Ter algo Do que ser algo E os valores Vão sendo trocados E as pessoas Acham que por elas Terem algo Elas vão ser algo Né Se eu conseguir ter isso Vão olhar pra mim Vão achar que eu sou Aquilo Deus não quer que ninguém ache O que você é Você vai ser Em nome de Jesus Não vai aparentar Amém Nosso Deus Não é um Deus de fantasia Ele não quer que você Pareça algo Ele quer que você seja algo Se você for próspero Essa prosperidade Vai ser real Na sua vida Não vai ser Não vai só parecer Amém Não vai ser só Você está com um carrão Mas está Tem 110 Prestações 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 Pra pagar Ou seja É falso aqui Não é verdade Então vamos O que o Senhor tem Pra nós Ele quer que Ele quer nos dar Definitivo Coisas bem Claras Bem estabelecidas Coisas que realmente Sejam Né Que você é uma bênção E quem chegar perto de você Vai ser abençoado Amém Sabe A pessoa é uma bênção E você só de chegar perto dela Você já se sente abençoado Porque ela é uma fonte De bênção E o Senhor quer fazer aqui Amém Das nossas vidas E muitas vezes A pessoa olha pra você E fala Puxa Mas esse cara Nem tem Nem tem tênis bom Uma roupa boa Uma mochila boa Ou sei lá o que Bom Mas como Paulo Você vai ser assim Não tendo nada Mas enriquecendo a muitos Amém? Eu quero isso pra minha vida Alguém pode olhar pra mim Esse cara não tem nada Mas Vai enriquecer Vou enriquecer a muitos Você vai enriquecer a muitos Amém? Então Mas nesse mundo Os valores vão sendo trocados Vão sendo trocados E a prioridade do ter Mesmo que a gente não perceba A mídia A televisão A propaganda A cada segundo Vai instigando a pessoa A ter algo E tem pra todo gosto Seja a pessoa que ganha um salário mínimo Ou a pessoa que ganha bem pouquinho Ela tem algo pra ela ter Eu não posso ter aquilo desse nível Mas eu posso ter isso de outro nível E ela compra um celular Né? E ela compra Ah, que legal esse celular E depois ela começa já a pensar Em ter um celular melhor do que aquele E porque daí lançou um melhor É que até outro E aquilo fica Infindável Ela compra uma Antes era plasma Agora é LED, né? Fala Plasma já passou, né? Faz tempo Então a pessoa compra um Um LED Uma TV de LED Aí ela tá todo mundo contente Tá pagando Quando tá na vigência Uma terceira prestação Aí ela já tá Já tá Ó, já tá faz tempo Eu quero agora ter um Uma smart TV Uma smart TV, né? Pra tá conectada lá Pra mim E aí ela É o propósito dela Vira o propósito Ter aquilo Ter aquilo Ter aquilo Outro E outra situação Isso vai se tornando De algum jeito Algo que vai suprindo Coisas Na nossa vida Mesmo sendo servos de Deus Será que tá certo isso? Nós podemos ter coisas Amém? Você trabalha Você pode ter coisas necessárias Na sua vida Mas isso não pode estar assim Como algo que vai te dar alegria Vai te dar prazer A nossa alegria A nossa alegria Está em Jesus Nossa alegria Está em Deus Sabe? E Ele quer que realmente Você valorize as coisas certas Você não fique Se iludindo com nada Deus convida-nos Hoje a pensar um pouco E admitirmos Que é necessário Estabelecer O que é mais importante Na nossa vida O que é prioridade Na nossa vida Não vamos fazer Falsos alvos Amém? Estabelecer Falsos alvos Que falsos alvos Vão nos levar a Destruição A situações que vão Perder Vão dar em nada Esses falsos alvos Vão nos levar A decepções Amém? Quanta gente Eu não quero ter uma banda Não é melhor você ser um ministério Para ter uma banda Não é? Ter uma banda Vai passar No mundo está cheio de gente Que tem banda Agora se você for um ministério Isso não vai acabar Amém? Isso não vai acabar Isso vai continuar Amém, igreja? Amém? Então é de uma maneira diferente O Senhor quer que você pense Em um nível Que não é Não é no nível humano É no nível dele Ele quer que nós estejamos Nessa estatura Para que as coisas Sejam definitivas Na nossa vida E a gente não fique Todo momento Sendo decepcionado E aí você coloca A culpa em Deus ainda Deus quer que os nossos valores Sejam alinhados com os deles Amém? Com os valores dele Amém? Que os nossos valores Sejam realmente Bem alinhados E nós possamos fazer O que nós fomos feitos Criados para fazer Amém? Isso nos dá Uma satisfação Essa lâmpada Ela foi feita Para quê? Para iluminar Um determinado espaço Não é? Quem O engenheiro Que fez ela Ó, essa lâmpada Pode iluminar Um espaço assim Assado E se ela Foi colocada Nesse espaço Vai causar o quê? Satisfação Ou seja Ela iluminou Ela fez o que Ela foi feita Para fazer Ela Iluminou Não é verdade? Se eu Se você Fou usado Por Deus Para fazer O que nós Fomos criados Para fazer Vai vir uma satisfação Aí dentro Do teu coração Amém? Algo tão maravilhoso Vai ser um êxtase De satisfação De alegria Que só realmente Quando você Consegue alinhar Isso Você sente E eu declaro Que você sinta isso Que você se sinta Puxa Eu estou realmente Sendo usado Por Deus Eu estou Tentando Lutar E conseguir Descobrir Que Deus Que isso Alega Deus Isso está fazendo Com que Deus Me use Eu estou sentindo Deus me levar Deus me usar Estou sendo Uma benção Na minha casa No meu trabalho Na igreja Na rua As pessoas Estão encostando Em mim Estão sentindo Algo diferente Estão olhando Estão olhando Para mim Estão vendo Alguém Que não sou eu Estão vendo Deus Deus quer que você Seja isso Amém? Sabe É tão trocado Os valores Hoje em dia Então vamos 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 colocar isso O nosso foco Nisso que é Definitivo Muitas vezes Essa insatisfação Que está rolando Em ter Em ter Em ter Em buscar Em adquirir Em possuir Isso aí reflete Uma falta de sentido Na vida E o Senhor Tem sentido Para a tua vida Tem sentido Para a minha vida Deus nos criou A sua imagem Semelhança Amém? E temos tantas capacidades Tantos talentos Tantos talentos naturais Domos naturais Uns para fazer isso Outros para fazer aquilo Com certeza O teu talento natural O teu dom natural Deus vai usar Para fazer você ser O que ele quer que você seja E não o que A mídia quer que você seja Não o que seu pai Quer que você seja Ou sua mãe Amém Ó Estou grávida De cinco meses Mas esse filho aqui Vai ser um médico Entendeu? A criança nem está gerada Vai ser um médico Já nasceu Ô meu mediquim Meu doutor sim Entendeu? Aí o menininho Está com seis anos Ele viu Um sangrou assim Ele desmaia Não pode ver sangue E vai ser médico Vai ser médico Aquele jogo Médico 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 Ele faz dez anos Lá de faculdade E não vai exercer Porque ele não Quer fazer aquilo Você vai ser o que Deus Quer que você seja Amém? Amém? E você que vai ser papai Ou já é mamãe Ou já é papai Não coloque esse jogo No seu filho Amém? Não coloque esse jogo Essa situação aí Que você Vai ser o que Deus quiser Que você seja Amém? Você vai ser o que o Senhor Quer que você seja Então Muitos Ignoraram Isso Muitos Continuam ignorando Quando Jesus veio Aqui Na terra Para fazer As coisas Voltarem ao sentido Verdadeiro Ao sentido original Ele veio passar Isso para o seu povo Não é? Veio passar para o seu povo Mas o seu povo Não está muito aberto Vamos ver lá João 1 11 Evangelho de João 1 Mateus Marcos Lucas João Ele veio para o que era seu Para o seu povo Mas os seus Não receberam Mas a todos Quantos o receberam Deu-lhes o poder De serem Feitos Filhos de Deus Aos que creem No seu nome Serem Filhos de Deus Você Algo que você Algo Que é ser Não é ter Ser Filho de Deus Amém? Mas para quem que é isso? Na linguagem Na tradução Na linguagem de hoje Dá para entender melhor Porém alguns Creram nele E o receberam E a estes Ele deu O direito De se tornarem Filhos de Deus Aqueles que Creram E receberam ele No coração Se você crer no Senhor E recebe ele no seu coração Você tem esse direito Esse poder De ser Filho de Deus Amém? Filho de Deus Todos nós somos Criação do Senhor Amém? Somos criaturas do Senhor Mas quando nós Cremos nele Nós somos Filhos dele Amém? Filhos É diferente Ah o que você é? Eu sou isso Eu sou engenheiro Eu sou Presidente Eu sou Não sei o que Eu sou filho de Deus Reconhecido Amém? Amém Todos Quando receberam Deus o poder De serem feitos Filhos de Deus Na linguagem atual Porém alguns Creram nele E o receberam E a estes Ele deu o direito De se tornarem Filhos de Deus Quando cremos em Jesus Nós recebemos esse direito Ou seja Sendo filhos de Deus Nós estamos realmente Vivendo o que nós Fomos criados A vontade dele Continua no versículo 13 Os quais não nasceram do sangue Nem da vontade da carne Nem da vontade do homem Mas de Deus Você nasceu da vontade de Deus Não foi da vontade do papai Da mamãe Não foi da vontade Não sei de quem Não foi do sangue Foi de Deus Você é nascido de Deus Assuma isso para a sua vida Você que é uma bênção Já assumiu hoje Entenda Você foi nascido de Deus Claro Houve o pai A mãe Houve tudo O que é normal Acontecer Para que você Não venha na cegonha Mas Foi da vontade de Deus Foi da vontade de Deus Foi o Senhor Que quis E se somos filhos Aí É uma infinidade De bênçãos Que isso implica Amém? Se você fosse filho De um tetra Um tetra milionário Sei lá Um bilionário Alguém muito 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 Abastado Você ia ter As heranças dele Agora você é filho de Deus Amém? Será que não tem herança também? Oh! Vamos lá Vamos ver Romanos 8, 17 Romanos Romanos 8, 17 Olha só como é muito mais Soberano Amplo Muito outro nível Ser Do que ter Amém? É muito superior Romanos 8, 17 Se somos filhos Então Somos herdeiros Herdeiros de Deus E co-herdeiros Com Cristo De fato Participamos Nos seus sofrimentos Para que também Participemos Da sua Glória Se somos filhos Então somos Herdeiros Herdeiros de Deus Ter o direito De viver De viver as maravilhas Dele De viver Sabe Essa infinidade De coisas Que vem do Senhor Que não vem do ser humano Que são Que são coisas Que são eternas São definitivas São coisas que Não se perdem Amém? Nós somos Nós somos herdeiros Do Senhor E co-herdeiros De Cristo O que está guardado Para Cristo Está aí Para você Ah! Mas enquanto isso Não acontece Enquanto esse dia Maravilhoso De estar lá Com o Senhor E herdar Tudo isso Aqui na terra Tem outras coisas Que o Senhor Quer que nós sejamos Vamos ver rapidinho Mateus 5,13 Mateus 5,13 Vós sois Ou seja Está aí no verbo ser Vós sois O sal Sal da terra Amém? Você é uma coisa Que você é Toma posse Você é filho do Senhor Criou nele Assumiu isso Amém? Aqui na terra O Senhor Quer que você Seja o sal Da terra Para que você Põe sal na carne? Sal na comida No arroz No feijão Para que? Para ter? Gosto O sal daquele alimento Não aparece Não é verdade? Fica sem sabor Nós O Senhor Falando aqui para nós Vós sois O sal da terra E se o sal For insípido Ou seja Não estiver prestando Não estiver dando gosto Não estiver salgando Com o que Que se há de salgar? Para nada Mais presta Senão para Lançar fora E ser pisado Pelos homens Ser o sal da terra Você é filho de Deus Você quer uma benção? Você Foi constituído Foi colocado Para ser E eu declaro isso Sobre a sua vida Sal da terra Trazer sabor A essa terra Amém? Trazer sabor A essa terra Mostrar o gosto real Da realização De um filho de Deus Amém? As pessoas Sabe? Trazer sentido Para as coisas Trazer sentido Para a vida Trazer sentido Para as pessoas Que estão perdidas Loucas Procurando ter 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 Nós não fomos Criados Para ter Ter E nos enchemos De puxigangas E depois a vida Acaba E ó Acabou tudo Nós temos uma vida Eterna Enquanto nós estivermos Aqui nessa terra Vamos ser o sal Que vai Dar esse sabor Vai mostrar Que tem sentido Vamos mostrar Vamos mostrar Que tem sentido Essa vida E é Deus Que nos dá sentido É Deus Que nos enche Com esse prazer Com essa Com essa motivação Amém? Que vem de dentro Vós sois o sal Da terra Eu declaro isso Para a sua vida E você não seja Um sal Incípido Amém? Que o Espírito Santo Esteja renovando Esse sabor Na sua vida Ah, eu tinha Realmente esse lance Que eu Era Eu contagiava E eu Sabe isso Que eu sinto Eu fazia As pessoas Sentirem também Mas agora Foi baixando Foi baixando Agora eu estou mais Eu já estou mais assim Mais disciplinado Estou mais tranquilo Mais relax Jesus veio Com fogo Na terra Ele queria Que esse fogo Já estivesse Queimando Amém? Ele quer Que esse fogo Esteja queimando Em você E não importa Quanto mais tempo Passar Esse fogo Tem que crescer Amém? Não tem que diminuir Tem que crescer Então Sabe Não fale Não, meu primeiro amor Passou Não sei o que Passou Irmão Renove isso Traga Traga mais Lenha Para essa fogueira Amém? Busque Não admita Esfriar Não admita Não admita Que as lutas Que as tripulações Que os trampis Que o diabo faz Aí pelo mundo afora E em torno de você Tentando te tocar Tentando te derrubar Não deixe que nada disso Apague esse fogo Amém? Não deixe Não admita Não acende Eu não quero Eu sou um sal E eu vou continuar Contagiando Dando sabor Amém? Amém? Versículo 14 Vós sois Outra coisa A luz do mundo Amém? Vós sois a luz do mundo Enquanto a gente estiver aqui Nós somos a luz Do mundo Não se pode esconder Uma cidade edificada Sobre um monte Uma cidade Você está viajando Numa estrada Assim De repente você vê Aquele monte de luz Assim Uma cidade ali Num lugar mais alto Não tem como esconder De longe você vai estar vendo isso Nem se acende uma candeia E se coloca Se coloca De baixo De um cesto Imagina Uma vela Uma lamparina E aí coloca Dentro de um De um balde É assim? Um cesto? Não Onde que vai se colocar Para iluminar? Um lugar mais alto Nem se acende Uma candeia E se coloca E se coloca De baixo de um cesto Mais um velador E dá luz A todos que estão Na casa Versículo 16 Assim Respandeça A vossa luz Diante dos homens Para que vejam As vossas Boas obras E glorifiquem Vosso Pai Que está No céu Amém? Vós sois a luz Do mundo Amém? Está tudo escuro Você chegou Vai levar a luz Vai levar a saída Vai levar a solução Ah, mas eu sou pecador Eu erro Eu peco Eu não sei o que Eu não sei bem Eu não sei bem É A Bíblia me confundo Você está em Gênesis Ou você está em Apocalipse O versículo Uma confusão Mas eu fico nervoso Irmão Não importa Não importa Que você abra a boca Que a luz saia Da sua boca E você vai continuando Estudando Vai continuando O Senhor vai alinhar Isso na sua vida Amém? Não se preocupa Que você não sabe Falar direito Não sabe dizer Se está muito escrito Apenas vai falando O que Deus Já está fazendo Na sua vida Mesmo que seja Um pouquinho só Um pouquinho Esse reflexo Vai continuar Crescendo E depois Como um espelho Você vai estar refletindo A glória de Deus Não é assim? Diz a palavra Amém? Como um espelho Refletindo a glória de Deus Para esse mundo Então Outra situação Que o Senhor quer Que você seja A luz Desse mundo A luz Num quarto escuro Quando acende Já se pode ver Já se pode localizar Já se pode entender O Senhor quer que você Seja isso Na sua família Uma saída Para se entender As coisas Uma saída Para se acomodar As coisas Algo Uma palavra Que estão lá discutindo Uma semana Você chega E dá apenas Uma palavrinha E sai E a luz Fica ali Amém? Eu declaro isso Para a sua vida Você é uma benção Não é uma profecia Não É uma ordem Imperativa Que eu declaro Isso para mim Eu recebo Isso Declaro Eu recebo Isso para a minha vida Hoje Certo uma benção Quando eu estava lendo Esse texto É o mesmo Deus Que falou Haja luz Ele falou Certo uma benção Eu quero isso Para a minha vida Amém? Eu quero ser essa benção Não é algo distante Não é algo já Amém? Jesus está voltando É necessário É necessário que existam Bênçãos Você está muito preocupado Tem se preocupado Muito em pedir Senhor eu quero ter isso Eu quero ter aquilo Eu quero ter essas bençãos Eu declaro algo superior Para a sua vida Hoje Você é uma benção Você é uma benção Sabe? E tudo vai vindo atrás Amém? Tudo vai vindo atrás Vamos lá Em Lucas 12 Que isso aqui É para fechar Para mostrar Que nós não temos Nada a ver Com o que a maioria Das pessoas se preocupam Lucas 12 22 Já para fechar Jesus começou ali A falar com os discípulos Olha só Lucas 12 22 Olha só Que nós não temos a ver Com essas coisas aqui A seguir Dirigiu-se Jesus A seus discípulos Dizendo Eu vos advirto Não andeis ansiosos Pela vossa vida Quanto ao que há vez De comer Nem pelo vosso corpo Quanto ao que há vez De vestir É importante isso aí? É importante ou não? É Claro que é importante Mas você não tem Que estar ansioso com isso Amém? Versículo 23 Porque a vida É mais do que o alimento E o corpo Mais do que as vestes Observai os corvos Os quais não semeiam Nem ceifam Nem tem dispensa Nem tem celeiro Todavia Deus O sustenta Quanto mais valeis Do que as aves Versículo 25 Qual de vós Por mais ansioso Que esteja Pode acrescentar Um corvo Do ao curso Da sua vida Se portanto Nada podeis fazer Quanto às coisas mínimas Por que andais Ansiosos Pelas outras Observai os lírios Eles não fiam Nem tecem Eu contudo Afirmo Que nem Salomão Em toda a sua glória Se vestiu Como qualquer um Ora Você fica se entregando Você fica viajando Você fica Basta Cada dia O seu Mal Viva a luta de hoje Ganhe Vai dormir Senhor Eu fiz tudo O que eu pude Eu vou fazer hoje Agora Eu vou dormir Amém? Amém E pensa E pensa E pensa E pensa E pensa Eu fiz o meu máximo Senhor Hoje Ah, mas eu não fiz nada Então Faça Também não fez nada Não, só fiquei dormindo Só Fiquei vendo televisão Fiquei Não, não Vídeo game É claro Você não tem Nem mais que dormir Você tem que orar Tem que orar Tem que fazer calo No joelho Meu irmão Agora se você fez Tudo Tudo O que você podia fazer Basta cada dia O seu mal Aí eu vou deitar E vou dormir Não tem mais nada Não adianta eu ficar sem dormir Não adianta eu ficar murmurando Ficar chorando Ficar mordendo O travesseiro Não adianta Eu vou dormir amanhã Eu vou enfrentar um novo dia Amém? Então é assim Então não se entregue As inquietações Amém? Amém? Inquietações O que é inquietação? Essa agitação Esse nervosismo Essa ansiedade Que domina Aquele que não tem Jesus Mas você tem Jesus Na sua vida Amém? Tem que ter uma diferença De quem serve E quem não serve O Senhor E essa é uma das diferenças Que tem que ter na sua vida Amém? Onde eu parei? Versículo Não andeis De novo Não andeis Pois a indagar O que há vez De comer ou beber E não vos entregueis A inquietações Porque os gentios De todo mundo É que procuram Essas coisas Mas vosso Pai Sabe Que necessitais Delas Amém? Aqueles que não tem Jesus Que não tem Esse conhecimento Que se entregam a isso Você não Deus sabe O que você precisa E sabe O que eu preciso Versículo 31 Buscai antes de tudo O seu reino E essas coisas Vos serão acrescentadas Não temais O pequenino rebanho Porque vosso Pai Se agradou De dar-vos O seu reino O seu domínio Vendei Os vossos bens E da esmolas Fazei Para vós outros Bolsas Que não se desgastem Tesouro Inextinguível Nos céus Onde Não chega o ladrão Nem a traça Consome Porque onde está O vosso tesouro Aí estará também O vosso Coração Ou seja Pare-se de se preocupar Em ter 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 E Ajuntar esses tesouros No céu Amém? Mais ou menos por aí Mas eu queria ressaltar Isso aqui Buscai Antes Buscai Primeiro Antes de tudo O reino de Deus O que é buscar o reino de Deus? É o domínio de Deus Sobre a minha vida Não sou eu Que vou dominar É Deus que vai dominar Não sou eu Que vou dirigir a minha vida Senhor Dirija Tu A minha vida Amém? E ele vai dirigir Ele vai tomar a direção Que ele Quiser Porque Ele quer mesmo Que você seja uma benção Que eu seja uma benção Amém? E o reino dele Não é comida Não é bebida Não é assim A gente até canta aqui Mas a justiça Paz Alegria Amém? Justiça O que é certo O que é justo Paz Quando você tem paz Sabe? É O teu coração Está guardado De todo ataque Não é isso que a gente falou Semana retrasada? O teu coração Está com guarda aí E o que vir O guarda está lá E não afeta O teu coração Não afeta Os teus sentimentos E os teus pensamentos Também são guardados Esse é o reino O domínio de Deus Traz isso Às justiças Às paz E às alegria Alegria no Espírito Santo Alegria do Senhor A nossa força É Lá em Neemias Está escrito isso Amém? Ou seja Quando você tem essa alegria Você tem força Você tem ânimo Você não abaixa a cabeça Você não desiste Pode levar uma burduada Mas você fica de pé de novo Pode levar duas E você fica mais furioso E vai pra cima Amém? É esse Esse é o homem É a mulher É o varão É a varoa O Senhor quer Amém? O mansebo Amém, igreja? O Senhor quer Que nós encaremos a vida Diferente do que o mundo Encare Amém? Pra resumir As pessoas estão aí loucas Se matando Quanto mais elas têm Mais elas querem ter E elas saciam O vazio Que só Jesus Pode saciar Só Deus pode saciar Com tantas coisas E elas se iludem Inudem Inudem E ficam lutando Lutando Batalhando Batalhando Pra ter Ter De repente Morre E aí? Acabou Antigamente Os faraós O que eles faziam O que eles tinham 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 O que eles levavam Tudo lá Pirâmide Não é assim? Punha tudo lá Tudo Que eles pensavam Que iriam usar Depois Mas não existia E nem existe isso Amém? Vamos pensar Naquilo que é definitivo Vamos colocar O nosso foco No Senhor Amém? Vamos pensar Em ser O que o Senhor Quer que nós sejamos Vamos ficar de pé Vamos pedir hoje Pro Senhor Sabe? É Nos fazer um povo Sábio Amém? O povo sábio Não estou falando De inteligência Não estou falando Aí de Olha Tantas pessoas Aqui tem Três Quatro Universidades Mas são pessoas Insensatas Fazem idiotices E tem pessoa Que não sabe nem escrever E é sábia Eu declaro Que você tenha Essa sabedoria Na sua vida Amém? Sabe isso? Isso é o Senhor Que tem para dar Para nós E quando Salomão pediu Ele teve prazer Em dar Amém? Que o Senhor Nos dê sabedoria Hoje Para focarmos Olharmos as coisas Que realmente Tem importância Quantas vezes Nós ficamos nervosos Na nossa casa Na igreja No trabalho Com coisas Tão pequenas Vamos elevar Amém? Vamos elevar Nosso pensamento O nosso foco Vamos começar A olhar Isso aqui é algo Para ter Ou para ser Eu quero O que é definitivo Na minha vida Eu não quero Me perder tempo Com situações Que não vão levar A nada Amém? Fecha os seus olhos Você que entende Que essa palavra Falou com você Que tem a ver Levante a sua mão Vamos orar juntos Vamos pedir agora Para o Senhor Realmente alinhar As coisas Na nossa vida Sabe? Vamos dizer Que sim Nós somos Uma bênção E mesmo que você Olhe para você E o pai A mãe O vizinho Os amigos Falam que você É uma maldição Que você É uma desgraça Que você Não tem futuro Que você É um monte De tranqueira Você vai falar Do contrário Agora Você vai dizer Que você É uma bênção Deixe sair Isso pela sua boca Porque é Deus Que está falando Isso para você Não sou eu não Meu irmão É Deus Deus O Senhor O Senhor Fala Ser tu Uma bênção Você recebe Isso para a sua vida? Fala assim comigo Senhor Nessa parte Eu quero declarar Que realmente Eu quero Me preocupar Com o que é importante Eu quero priorizar O que é definitivo O que é eterno Eu não quero Senhor Eu não quero Me limitar A essa carne A este corpo A esta aparência Eu não quero Me limitar Aos anos Que eu passo Nessa terra Eu tenho Uma vida Eterna Sem fim E em nome De Jesus Eu quero A partir de hoje Pensar assim Numa vida Eterna Uma vida Sem fim Ao lado Do meu Senhor Pai Enquanto eu estiver Nessa terra Eu quero sim Ser Ser o sal Que dá gosto Que dá sentido A esse mundo Em nome de Jesus Eu declaro Senhor Que eu quero ser A luz A luz que é Refletida Da tua face Nessa terra Em nome de Jesus Que eu possa levar Luz Nas trevas Luz Aqueles que estão Perdidos E que eu possa ser O que tu queres Que eu seja Em nome de Jesus Fala com fé Em nome de Jesus Toda a confusão Do sentido Da minha vida Fora agora Da minha mente Toda a confusão Que tenta Rodear O meu sentimento Me fazer perder tempo Me fazer Me limitar Ao momento Aos segundos Aos minutos Aos anos Eu me liberto Disso hoje Eu quero estar A estatura Que o Senhor Quer que eu esteja Em nome de Jesus Cristo Eu sou Uma bênção Fala com vontade Eu sou Uma bênção E por mais Que o meu inimigo Não suporte Ouvir isso Eu declaro Mais uma vez Em nome de Jesus Eu sou Uma bênção E todos Que se aproximarem Da minha vida Do meu corpo Da minha existência Vão sentir Esta bênção Eu poderei Transmitir Não para minha glória Mas para a glória De Jesus Esta bênção Em nome de Jesus Amém Aleluia Glória a Ti Senhor Obrigado Pai Obrigado Senhor A ansiedade Foi embora Eu declaro Que a preocupação Não está na sua mente Amém Não está na sua mente Não rodeia mais O seu pensamento Em nome de Jesus Levante a sua mão Eu quero declarar Uma semana De bênção Para você Uma semana De confiança Uma semana De entrega Uma semana De pensamentos Elevados Na presença Do Senhor De alguém Que vê o eterno Não vê o passageiro Mais Mas vê o eterno Definitivo Pai amado Aqui está o teu povo Teus pequeninos Pai Que muitas vezes Já sofreram Por não terem Tantas coisas Para olharem Para a direita E para a esquerda E se sentirem Humilhados Se sentirem Pequenos Por não terem Isso ou aquilo Ah Senhor Mas eles são A obra da tua mão Eles são Uma benção Que é muito mais Do que ter qualquer coisa E isso é definitivo Nessas vidas Pai Fazes cada um Que está aqui Sentir isso Em nome de Jesus Eu declaro Uma semana De bênção Uma semana De alegria Uma semana De realização Do Senhor Na sua vida Vai na bênção Igreja Deus te abençoe Deus te guarde Vamos louvar O Senhor Com alegria O Senhor O Senhor O Senhor Listo Vem O Senhor Vem chem Amã O Senhor recommendations Fui Colar Saí Sim Vale Para Saí Para Saí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu sou o Clásio de Vencedor! Eu sou o Clásio de Vencedor! Eu sou o Clásio de Vencedor!